Querido... A parte boa de ser o terceiro é que você vai... Que é na tecnologia Que é um pouco de onde eu navego um pouco Pilar da LocalWeb A gente criou com muito carinho Uma marca nova Pra embarcar todas as Soluções que a gente tem pra médias e grandes Empresas do Valeu Então o objetivo é falar de 2009 Assim, umas coisas dessas E toda vez que eu moro Um evento desse Reúno um monte de maridistas Aqui no mercado Olha a loja do Harry Potter Olha O metaverso Olha a experiência Que tem na loja da Nike E na quinta avenida E aí todo ano Eu converso com gente que vem junto E fala, putz cara Isso aqui é fantástico Isso aqui é extraordinário E E aí quando a gente volta pro Brasil É difícil quem põe em prática Tudo isso que a gente vive Que a gente vive É muito difícil fazer o Whatever it takes, né? É muito difícil fazer o que é preciso É muito difícil priorizar É muito difícil O varejista Não só os varejistas Mas eventualmente o prestador de serviços Separar um pedaço da agenda E ter definido quais são os pontos estratégicos Quais os KPIs da operação que eu preciso Que eu preciso melhorar Que tipo de objetivo eu espero Com tal tipo de ação Colocar tal tecnologia vai melhorar o que A minha operação Esqueça um pouco da experiência A experiência vem junto com o básico Às vezes a gente fica se preocupando Com uma arquitetura fantástica Uma loja incrível Acho que é legal Mas cara, eu tô atendendo meu cliente certo Eu tô entregando no dia seguinte O Mercadolino entrega Eu vou com coisa à noite E entrega no dia seguinte Onde eu moro em São Paulo É o que o CEO da Aloys falou Eu preciso de serial Eu tenho uma farmácia Eu tô com dor de cabeça Eu não vou esperar daqui dois dias Pra eu chegar aos pedidos, né? Eu poder vender pro meu cliente E fazer a troca em qualquer uma das lojas Já não pode ser um obstáculo A gente tem que conseguir Fazer com que essas Questões de operação Fluam e sejam cada vez mais Vivas das nossas operações Depois do básico O que que todo mundo falou pra mim? Pelo menos ficou gritando na minha mente Nesse tempo todo, né? As operações tem que ser símbolas Tem que parecer com o seu e-commerce Que ao máximo tem que parecer com o seu app Que ao máximo tem que refletir as ações Do seu colaborador de loja Que ao máximo tem que refletir as suas campanhas de comunicação Então se você entra, por exemplo No site da Banana Republic E filme aí Né? E aí Você vai na loja ali do Rock Family Center Ela tá desse jeito assim Né? Então assim, é... Fazer com que ele tenha a mesma experiência em todos os canais E não tô falando só a experiência de layout É como é que você monta as suas categorias É como é que tá a disposição dos produtos em loja É como é que tá a disposição dos produtos no site É como é que você faz o browser dos produtos É super importante Pra mim a palavra do momento é Chatelance Não importa o canal que você tem Que o cliente esteja Você tem que estar ali dentro de um tempo É no e-commerce É comprando no... Comprando no e-commerce e retirando na loja Comprando uma loja e retirando uma outra loja É fazer uma loja e despachar Pra casa do cliente O consultão não quer se importar Né? A comodidade, como todo mundo vem falando É ponto fundamental pra que essa experiência seja a mais fluida possível Eu não sei se vocês perceberam o CEO da Menses falando O Jeff, que é o faturamento da Menses Uma empresa de 586 lojas É difícil É do e-commerce 40% de 586 lojas É difícil É assim É impressionante Mas aí ao mesmo tempo Quando você vê Que quando ele fecha uma loja Aquele CEP começa a não ser atentido pelo e-commerce As coisas mudam Por exemplo lá da Nordstrom Loco Eles não vendem produto O que é Nordstrom Loco? Eles tem pick up Você pode trocar produtos até de outras lojas Né? E assim Eu perguntei pro cara da Nordstrom Loco em 2020 Ele falou que quando a gente abriu aqui As vendas pra esse CEP aumentaram 20% Daqui a pouco você já não vai entrar mais do que? A importância de você ter uma operação que fale com o seu consumidor Não importa o canal Vai fazer com que o todo vence Mesmo que a venda efetivamente no canal não corresponda Assim, é Ah O senhor da vez falava Cara, essa loja não tava performando bem fisicamente Mas ela contribuía pro e-commerce E aí indicadores claros Mais do que qualquer Assim Eu brinco dentro da Loco Web Eles coletam tudo E não sabem o que faz com a quantidade de dados O objetivo da estratégia que você precisa ter Né? Então, eu quero aumentar a receita na região Tau Eu quero ter uma conversão maior Como é que você mede dados E que esses dados sejam acionados Pra que você consiga atingir os seus devidos objetivos Então, eu vi um monte de gente lá falando de data brisa Eu vi o CEO da nossa falando lá Que 2% dos clientes são 40% do faturamento deles Ótimo O que ele faz com isso agora? Como é que eu tenho que visitar melhor? Como é que eu personalizo um site quando eu errei dentro do site? Como eu personalizo a experiência dele em loja? É 2% do mundo Certo? Então, assim Quando eu começo a coletar dados Eu tenho que saber o que fazer com isso E a mesma coisa quando eu contrato tecnologia Dada a tecnologia vai me ajudar Eu vou contratar um site não que eu espero desse site Eu vou mexer na automação de loja Alguma espécie de digital sign pra melhorar a experiência da loja Que tipo de resposta eu espero com isso? Ou eu vou colocar lá e esperar pra ver como vai acontecer? Como é que você está indo? Como é seu indicador de sucesso? E atingir um aumento de 20% é bom? E formam alguma coisa Cada uma cada vez mais tem sua importância única e individual Cada loja tem que ter uma estratégia única de preço Única de imposição Única de alocação de inventário Eventualmente a comunicação regional tem que ser pensada Como é que você ambienta a loja localmente? Faz toda a diferença A Anny falou bastante de lojas da Nike Ou que tem mais uma pegada regional do bairro lá no começo Exato Isso é super importante Mas eu vi muita gente falando Tanto o Nordstrom como o Menses Acho que isso é da loja regionalmente Eu tenho Eu mudei minhas condições promocionais localmente Porta a porta segundo o senhor da Menses Eu tenho uma estratégia de preço Que isso é um único em cada região Porque eventualmente algumas regiões Elas consomem mais do tipo de produto Num determinado nível de preço Por que eu vou dar desconto A mais do que eu deveria Para atingir meus objetivos As pessoas de uma determinada região estão pesquisando Será que esses produtos que as pessoas estão pesquisando Daquela região Que estão pesquisando no seu site Você está colocando na tua loja física? São coisas super simples Melhoram a experiência Melhoram muito a nossa região Na minha vida inteira Que tecnologia veio para resolver problemas Que a gente não tinha antes E eu acho que daqui para frente A gente tem que mudar esse mindset A tecnologia tem que vir para que a gente consiga operar E para que a gente melhore a nossa operação Eu vi o senhor da Matel falando lá naquele painel de Shopify Eu falei, cara, eu adotei tecnologias Que o meu time consegue operar Porque não adianta eu ter o supra-sumo da inteligência artificial Com algoritmos hiper complexos Com botões mágicos Mas eu preciso de engenheiros Para fazer uma promoção De cumprir 2 mil e 3 funcionários Eu preciso de 300 milhões de indianos Para fazer meu site responder Do jeito que eu gostaria Para uma personalização Para os 2% dos melhores clientes da nossa Obrigado